O Piss é uma história muito rica, pois o passado contém fragmentos tão reveladores quanto o futuro pode mostrar. E é aqui, no passado, que descobrimos diversas coisas. Como Kuma virou um Shichibukai e quem era o seu antecessor nesse cargo? Seria o homem marcado pelas queimaduras? Mas não só isso, os reais motivos de Kuma em proteger os chapéus de palha agora se tornam muito mais claros. E isso começa na Ilha Natal de Monkey Dilluth. Quer saber por que o Kuma esteve na Vila Fuxa e todos os mistérios que rondam a sua jornada? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari que manda um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Que capítulo foi esse? Capítulo 1100, um marco histórico para a série. Se você está esperando alguma coisa bombástica, alguma revelação totalmente fora da caixa, Não espere essas coisas porque Ichiruda não se importa com números. Não, ele escreve sua história e tende a tornar todos os capítulos sempre bons e maravilhosos. E o capítulo 1100 não foge a regra. Um dos melhores capítulos da história do Kuma porque temos como ele virou um Shichibukai, Como a Boni foi curada e essa dança de Nika aí com o Almirante participando, hein? E o homem marcado pelas queimaduras seria e tal o Shichibukai aí que ocupou o cargo antes do Kuma, O qual esse veio a derrotar? Porque Kuma estava na Vila Fuxa. Eu tenho todas as respostas, todas, todas as respostas. Sim, assiste até o final porque sua cabeça vai, ó, explodir. Se você é novo no canal, bem-vindo. Curte o vídeo, se você gostar eu peço pra você inscrever. E se você já é da pior geração, já sabe, dispara o like aí pra dar uma força. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1100. Então vamos lá, meus amigos. A nossa história já começa com Vegapunk e o Almirante Kizaru conversando no laboratório de Egghead que atualmente é uma ilha de inverno. E diferente de Punk Hazard, lembrando que Punk Hazard ainda era uma ilha normal nesse período e ela só foi transformada em metade fogo e metade gelo há dois anos atrás pela luta de Sakazuki e Kuzan. Mas a neve em Egghead não vai durar muito tempo porque o Vegapunk já está desenvolvendo o futuro da humanidade nesse lugar. Ou seja, suas incríveis máquinas de comida e seus controles de temperatura pra ilhas inteiras. Porém, Kizaru está ali por um outro motivo. A negociação entre Vegapunk e um pirata, Kuma, que foi captada por um Dendem Mushi espião que já estava ali na ilha. Vemos então alguns fuzileiros navais que acompanhavam o Almirante. E temos o Drake, isso é muito legal, considerando aqui o chutão que o Kizaru deu nele lá em Shabode. Eu acho que aqui o Drake ainda não era parte da Sword. E isso faz soar algo estranho em relação ao Kizaru e vocês já vão entender o que eu quero dizer. Mas antes, o Almirante trouxe um Dendem Mushi onde Saturno queria conversar um pouco com o Vegapunk. Saturno diz que está ciente da negociação ilegal que o Vegapunk vem fazendo com o pirata procurado. No entanto, o rosto de um pirata no exército de clones da marinha seria uma completa afronta ao mundo. Logo, Saturno só permitiria tal acordo se três condições fossem atendidas. Primeiro, Kuma deveria se tornar um senhor de guerra, um Shichibukai, substituindo um outro Shichibukai sem nome que foi derrotado por Ace há alguns dias atrás. Dois, Kuma deveria se tornar uma arma humana, passando por uma cirurgia ciborgue. E três, a mente de Kuma deveria ser apagada quando sua cirurgia fosse completa. Saturno é muito sagaz nessa negociação. Primeiro que o Kuma virar um Shichibukai elimina esse problema que os pacifistas teriam. Afinal, ele agora é um aliado do governo mundial. Mas se aproveitando de tudo isso, ele ainda coloca na mesa a possibilidade de Kuma virar um robô completo. E para evitar que ele traia o governo mundial por ter um passado de ligação com os revolucionários, sua mente deve ser apagada. Sem brechas aqui. Claro que o Vegapunk ficou furioso porque você limpar a mente de um ciborgue por completo é o mesmo que matar um homem. E Saturno respondeu-lhe categoricamente dizendo que ele não está em posição de discutir com o ministro da ciência do mundo. Aqui, eu tenho certeza que o capítulo 1072 vai se tornar importante no futuro. Porque é ali que o Vegapunk fez o Kuma expulsar suas memórias com a fruta da patinha. E é onde abone sob toda a verdade da sua doença. Eu creio que é a maneira secreta do Vegapunk de tentar salvar a humanidade do Kuma. Afinal, o que torna uma pessoa diferente do seu clone? Alguns diriam sua memória e experiências de vida. Eu sinto que a bolha de memória do Kuma pode ser reabsorvida e quem sabe pode recuperar a sua personalidade. Ou imaginem se isso for compartilhado com todos os clones de pacifistas e aí teremos um exército de Kuma furioso para se vingar. Porém, nesse exato momento, Kuma não está bravo porque ele apenas chorou de felicidade. Ele finalmente seria capaz de salvar sua filha. Bom, agora acaba ficando confirmado que Kuma se tornar um Shichibukai foi sob coação. Explicando aí seus momentos aparentemente fora do personagem, principalmente lá em Thriller Bar. Que de qualquer forma, os eventos que acontecem chocam. Mas desde o momento em que a Jini foi sequestrada, creio que todos nós já sabíamos que o governo mundial conseguiria de alguma forma chantagear o Kuma para se tornar o seu fantoche. Pode não ter acontecido por causa da Jini, mas a maioria de nós creio que imaginou que seria por conta da doença da Bonnie quando isto foi revelado. Como se precisássemos de mais motivos para odiar o Gorosei, esse capítulo consegue. Ele eleva Saturno a novos níveis de maldade. Esse demônio está determinado a tirar qualquer felicidade que o Kuma já sentiu. Aliás, lembram no capítulo anterior, 1099, Kuma disse que não ligaria de ser o próprio demônio para salvar a Bonnie. E temos aquela cena do sabo com o cobra lá em Mary Joyce, onde ele diz que se sente no próprio inferno. O Kuma não virou o demônio, mas acabou fazendo o trato com ele. Vegapunk explicou que a cirurgia de Bonnie vai levar cerca de seis meses. Depois disso, ela deve descansar por mais um ano antes de poder sair e ver a luz. Por outro lado, a cirurgia do Kuma levaria dois anos. Saturno diz que a Bonnie vai ser sua refém, porque se a Bonnie for curada, há um enorme risco aí do Kuma pegar ela e fugir. Então, após o tratamento de seis meses, Bonnie vai ficar sob custódia do governo mundial por esse ano inteiro de recuperação. O governo mundial só libertará a Bonnie depois que o Vegapunk apagar a mente de Kuma. E para evitar que eles fujam juntos, Kuma não poderá mais se encontrar com a Bonnie depois do seu tratamento de seis meses. Kuma, obviamente, concordou com as condições de Saturno, mas em troca pediu para enviar Bonnie ao reino Sorbet logo após o tratamento de seis meses para evitar que ela soubesse toda a verdade sobre este acordo. E o Saturno concordou, já que enquanto estiverem sob os olhos do governo mundial, qualquer lugar sempre será igual. O acordo, então, é firmado. E após isso, o Vegapunk inicia seus trabalhos e vemos que é aqui que ele tem a ideia de criar seus satélites. Porém, olha que curioso. O Vegapunk disse que gostaria que houvesse mais cinco deles. Só que ele criou seis satélites punk. De alguma forma, isso aqui me pareceu muito intencional por parte do Oda. Colocaram o Vegapunk dizendo cinco e não seis. Então, esse satélite extra aí pode ser de suma importância para a história. E essa cena é maravilhosa porque o Vegapunk vai dizendo não só a ordem de criação dos satélites, mas a melhor parte é ele dizendo aqui que ele aceitaria a ajuda até mesmo de um gato. E não é que ele fez mesmo um gato? Esse aqui é o Josh, o assistente do Vegapunk que o Oda fez questão de colocar em um SBS. Eu amo essas coisas em One Piece que o Oda coloca. Não tem qualquer relevância, mas ele não esquece os mínimos detalhes. Isso que é um escritor de mão cheia. Vemos então uma sequência belíssima. Kuma, Bonnie e Vegapunk, Sentomaru e Kizaru passando um tempinho juntos e ficando cada vez mais próximos uns dos outros durante os próximos seis meses. E olha isso, hein? O navio de carga que trouxe os materiais para Egghead pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que o Imperador do Submundo que apareceu lá na festa de chá da Big Mom. O MIT, a corrente do mar profundo. O governo mundial tem muitas relações com o Submundo e não à toa compravam armas de Doflamingo e Kaido. Mas agora o Oda se aprofunda muito mais nessas conexões. Pode ser aqui, inclusive, que o Drake começou a suspeitar disso. Afinal, ele estava em Uano justamente para provar essas conexões entre o Submundo e o governo mundial. Vemos então uma festa da pizza e todos estão dançando ao som da música de Nika. Claro, mesmo sem saberem o que é isso. E a impressão que se passa nessa cena é que todas essas figuras importantes e presentes, Kizaru, Vegapunk, Kuma, Bonnie e Sentomaru, eles parecem ser uma grande família unida. E eu devo dizer que, apesar de triste saber o destino final de Kuma nos tempos atuais, esse capítulo é repleto de momentos emocionantes. Notem as pequenas nuances que o Oda colocou aqui, principalmente com o Kizaru, que ele ficou tão surpreso quanto o próprio Vegapunk ao ver que o Kuma concordou com todas as exigências feitas por Saturno. Além disso, ver a Bonnie com Kuma, Vegapunk, Kizaru e Sentomaru comendo e dançando juntos mostra o quão próximos eles acabaram realmente se tornando. E o Kizaru, galera, parece que realmente formou uma espécie de amizade genuína com todos eles. O que só torna mais difícil de assistir o que Saturno está ordenando que ele faça nos tempos atuais. Ele não gosta do que está fazendo, mas faz isso porque é o trabalho dele. Com todas as declarações de Kizaru sobre dever versus amizade contra Sentomaru, eu sinto que ele pode acabar ficando em conflito nos tempos atuais. Ele afirmou diversas vezes que ele não tem as suas próprias convicções e até perguntou a vários personagens pelo que eles lutam. Ele apenas segue ordens porque acha que não é capaz de decidir por conta própria. Daí surge a sua justiça pouco clara. Eu acho que quando ele escutar Saturno chamar Luffy pelo nome de Nika e talvez ver Kuma chegando e podendo ser morto por Saturno, as coisas podem clicar para ele como um flash de luz. Lembram que Saturno até comentou que o trabalho do Kizaru na luta contra o Luffy estava abaixo das suas expectativas? Talvez o Kizaru estivesse se segurando e eu vou ser sincero para vocês, eu amo essa ideia. Imaginem se Kizaru não estiver realmente debilitado pelo suco do Luffy e apenas tomar isso como uma desculpa para não se envolver mais. Seria muito legal, né? Bom, após seis meses de cirurgia, a Bonnie foi curada. Então ela foi trazida de volta ao reino Sorbet, onde a Rainha Connie e todos os outros receberam a Bonnie com muita alegria. Ela vai viver na igreja por mais um ano sob os cuidados de uma equipe médica bem específica. Essa equipe médica tinha agentes do governo mundial e a sua líder era uma agente da CIP-8 chamada Alpha, que eu tenho quase certeza que é a irmã da Califa. A romanização do nome dela é Alufa, Califa, Alufa. Elas são tão parecidas, né? Eu acho genial o outro fazer essas coisas, juro para vocês, galera. O gato aqui sendo citado e a irmã da Califa me pegam de surpresa, eu simplesmente adoro essas coisas. Kuma então se despediu da Bonnie com suas últimas palavras para ela e Bonnie apenas riu disso, já que ela não sabia que nunca mais veria o seu pai de novo. Kuma lhe diz suas últimas palavras. Ele agradece a Bonnie por ter nascido. Isso já aconteceu tantas vezes nesse flashback, mas esse capítulo realmente me faz chorar mentalmente. O Kuma é o ideal que todo pai deveria se esforçar para ser para os seus filhos. A sua Jolie Roger, incrível isso aqui, né? Sua Jolie Roger como Shichibukai é feita inteiramente do desenho que a Bonnie fez dele. Então essa é a coisa mais doce que você vai ver em toda essa série de One Piece. Kuma então saiu para o mar para cumprir seu dever agora como um novo Shichibukai e podemos ver as reações do mundo, inclusive dos atuais Shichibukais nesse período, sobre essa nomeação. Grande destaque para Nico Robin com seu icônico chapéu de cowboy e uma parte que me chama muita atenção aqui é a ouvida, dizendo que supostamente ele é um homem do tamanho do Barba Branca. Para quem gosta da ideia de Edward Newgate ser um bucaneiro, eu levaria isso aqui com o Oda confirmando discretamente que sim, Barba Branca pode sim ser um bucaneiro. E por falar nele no navio do Barba Branca, temos o Ace e o Jinbe conversando aí sobre o Kuma com o próprio Barba Branca, Marco e Titi fazendo parte da festa. O Ace diz a Jinbe que um sucessor foi escolhido e a partir dessa cena, e da cena do Kobe com a ouvida, podemos montar uma linha temporal, já que o Ace saiu do reino de Goa há 5 anos atrás, ou seja, 3 anos antes do Luffy partir e ele entrou para o bando do Barba Branca há 4 anos atrás depois de visitar o país de Oano. E lembrem que quando o Luffy se encontrou com Kobe, Kobe revelou que já estava há 2 anos no bando da ouvida, ou seja, galera, todas essas cenas aqui ocorrem há 4 anos atrás, que foi quando o Ace recusou a posição de Shichibukai, que acabou abrindo espaço para o Kuma se tornar um. Agora vem a pergunta, quem é o antigo Shichibukai que o Ace derrotou? Isso começa a ganhar tons aí de ser o homem marcado pelas chamas dos tempos atuais, e que navega em um navio negro. Lembram que os piratas do Barba Negra até suspeitavam que poderia ser um aliado do governo mundial, que tinha esse último role de Poneglyph? Talvez ele foi um dia e sua cicatriz foi causada por sua luta com o Ace. Já que nunca conhecemos um personagem que afirmou ser um ex Shichibukai, pode ser alguém completamente novo. É legal ver a reação dos revolucionários, sem entender o que houve para o Kuma trabalhar para o governo mundial, mas o Dragon creio que já suspeita, afinal foi ele que indicou o Vegapunk ao Kuma. E para fechar, temos as cenas finais. Kuma escreve uma carta para Boney, que ele está conhecendo o mundo e lugares para levar ela um dia para viajar. Podemos ver que o navio do Kuma está chegando à costa da Vila Fuxa, e Kuma então recebe uma ligação de um Dendemushi. Era um agente do governo e eles tinham uma ordem para Kuma. Em uma pequena cena, podemos ver um adolescente Luffy fugindo de um tigre em uma floresta, enquanto se diverte o alvo. Kuma na Vila do Luffy, eu nunca pensaria nisso. Aliás, eu acho que ninguém chegou a prever isso. E aqui, eu posso afirmar uma coisa categoricamente para vocês. É onde veremos mais sobre por que o Kuma protegeu os chapéus de palha e o seu navio lá em Shaboud. Porque qual a sacada aqui, galera? O Kuma sabia que o Luffy era filho do Dragon, quando ele estava lá em Thriller Bark. Só que o Ivankov não sabia disso, mesmo com o Dragon por toda a sua vida. Então, Kuma provavelmente descobriu nesta viagem aqui a ligação de Dragon e Luffy. Mas qual o motivo dele estar aqui na Vila Fuxa? Primeiro que ele chegou à ilha por vontade própria. Notem isso, hein? A ordem do governo só veio depois dele chegar. Porém, olhem uma coisa aqui. O Kuma disse que estava conhecendo lugares para a Bonnie. E lembram da fala do Dragon para ele? Muito legal isso, né? São os ventos do destino levando Kuma até Nika. A Vila do Moinho de Vento e o Reino de Goa são localizados na Ilha Amanhecer. Pode parecer um lugar qualquer, mas olha só. É a cidade natal do herói da marinha Monkey de Garp e do chefe do exército revolucionário Monkey de Dragon. Inclusive, o imperador Monkey de Luffy veio daqui. E é onde o filho do rei dos piratas, segundo comandante dos piratas Barba Branca, Punho de Fogo, Ace, cresceu. É também a cidade natal do chefe de estado maior do exército revolucionário, Sado. O atual imperador e ex-membro dos piratas Roger, Shanks, usou essa ilha como base há algum tempo no passado. E agora, o ex-rei, pirata, revolucionário e atual senhor da guerra, Kuma, foi para lá por razões desconhecidas. E claro que não podemos esquecer o que torna essa ilha tão famosa. Lá vivia a maior lenda de todos. O poderoso Riguma, o bandido da montanha, que olha só, sequestrou o atual imperador Monkey de Luffy. Ele só foi derrotado por outro imperador, o Shanks. E isso só aconteceu porque o Shanks teve a ajuda de um monstro marinho. Só que essa batalha foi tão feroz que o Shanks até perdeu um braço. Algo que nem mesmo o maior espadachim do mundo e atual braço direito do deus pirata Bug conseguiu. E Guma é a lenda da Ilha do Amanhecer aí, cuidado. Próximo o Joy Boy tá confirmado. Mas olha só, o Kuma esteve literalmente em toda a parte nesse ponto. Não me chocaria se fosse ele no próximo capítulo aí a empurrar a Kuina escada. Aí temos a resposta de como ela morreu. Mas creio que a sua vinda na vila do Luffy tem sim a ver com as palavras do Dragon. A força do destino imparável soprou os ventos de suas velas. E meu palpite aqui é que tudo que ele faz mais à frente de Thriller Bark e a Shaboud é que Kuma percebe quem o Luffy poderia ser antes de todo mundo. Por quê? O Kuma ele conhecia pelas histórias do seu pai, as lendas de Joy Boy, de Nika, seus poderes. E depois de ver Luffy herdando esses poderes, pode ter percebido que ele deveria se tornar o próximo Joy Boy. Isto equivale a um homem santo conhecer a reencarnação do profeta do seu povo. E eu tenho certeza que ele vai ver que Luffy é apenas um garotinho alegre e comedor voraz, assim como a Boren. Imaginem só que cena incrível, ele encontrar Luffy no topo da montanha e ver um sol em cima da cabeça do garoto enquanto ele está utilizando um chapéu de palha. E ele quem sabe pode dançar como seu pai e isso vai fazer despertar memórias em Kuma. Eu gosto bastante dessa ideia do Kuma conhecer o Luffy pelo poder oculto de Nika e também por seus hábitos alimentares lembrarem bastante a Boren. Seria genial. E se pensarmos um pouquinho sobre isso, as ordens do Kuma agora soam muito mais legais. O Oda pode resolver nesse ponto a questão de por que o Governo Mundial não caçou o usuário da fruta de Nika no início da história. E as ordens aqui podem calhar e coincidir com Kuma chegando na Vila do Luffy. Pensem comigo, este momento da história ocorre logo após o Shanks se tornar um Yonkou oficial. Ou seja, dois anos após o Shanks pegar esse título de Imperador para ele. Só que agora o Governo Mundial sabe com toda certeza que o Shanks não tem a fruta que ele roubou há 13 anos atrás. Ou ela já teria sido revelada. Então, qual é a sacada aqui? O Governo Mundial refaz os passos do Ruivo. Enviando então seu novo Senhor da Guerra, o mais leal de todos, Kuma, recém-ciborg, para vasculhar os lugares onde Shanks ficou durante muito tempo. O East Blue. Kuma estava visitando a Vila Fuxa e descobre que Shanks esteve lá. Mas uma criança local comeu o fruto que ele carregava. Talvez ele veja até mesmo o Luffy utilizando os poderes Gomu Gomu à distância. Ou algum aldeão deixe escapar que o garoto comeu esse fruto. E é onde ele pode perceber que a Gomu Gomu é a fruta de Nika. Suspeitamos que a sua Bíblia seja inteiramente sobre Nika. E então talvez ele possa reconhecer poderes. Observar algum elemento profetizado nos trejeitos de Luffy. E nesse ponto, sim, ele pode perceber que Luffy é o candidato a ser o próximo Joy Boy. E então esconde isto do governo mundial. A trilha esfria, Luffy vai para o mar. Só que logo ele recebe uma recompensa e revela os seus poderes ao mundo. E o governo mundial presume que os perigos da Grand Line podem cuidar desse jovem pirata. Mas, para a surpresa de todos, ele derrota não só Crocodile como aparece em Eneslobe. E agora isso assusta. As ações de Luffy em Eneslobe implicam uma grande semelhança com Joy Boy. E o potencial para ele despertar o fruto. Eles então enviam Kuma para garantir que ele morra lá em Thriller Bark. Só que ao invés disso, Kuma vê ainda mais razões para acreditar que Luffy pode se tornar Nika inteiramente. E tira toda a sua dor. Só que em Shaboudi, Kuma acaba se vendo sem saída. Não vê outra opção se não revelar todas as suas intenções. Quando ele salva os chapéus de palha de Kizaru e dos pacifistas. E o governo mundial percebeu que ele tem usado sua vontade própria para proteger Luffy o tempo todo. E imediatamente fazem o que? Ordenam que ele seja completamente apagado. E não é por acaso que apenas uma semana depois de Shaboudi e Marineford, isso já foi realizado. Kuma nem reconhece mais seu amigo Ivankov. Então eu creio que o Kuma possa ter sido o cão de caça da fruta de Nika para o governo mundial nos últimos 4 anos. Mas como ele tinha um pouco de consciência. Ele tem protegido Luffy devido a sua crença em Nika e no retorno de Joy Boy. Feitos dignos de um homem santo aguardando o retorno de seu Deus. Muito legal né galera? Eu acho que faz muito sentido essa ideia aí de que o Kuma chegou na Vila Fuxa apenas porque os ventos sopraram. Mas acabe calhando de chegar uma ordem para ele vasculhar esse lugar atrás da fruta que o Shanks roubou 13 anos atrás. Faz bastante sentido essas coisas. E talvez explicaria aí porque o governo mundial não procurou algum gumbum durante todo esse tempo. Eles descobriram que o Shanks não tinha o fruto, refizeram os passos e o Kuma era o seu cão de caça. Só que o Kuma tinha um pouquinho. Porque vocês percebem que ele foi perdendo a consciência aos poucos até ser apagado completamente. Tendo isso aí em mente, ele percebeu que Luffy poderia ser Nika. Salvou o garoto durante todo esse tempo. Explica muita coisa da história. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.